Eu vi uma pessoa aí dizendo que não ia passar Natal com família, que fulano ia passar com outro, que Peltrano ia passar com Ciclano, e dizendo que desestruturou toda a família, com vitimismo. Escândalo no clã Camargo. Enquanto Zilu Godoy denunciava as indiretas de Wellington Camargo nas redes sociais, o irmão de Zezé Di Camargo decidiu quebrar o silêncio e trazer à tona um passado explosivo. Entrevista a minha família, vá atrás deles, vamos ver o que eles vão falar de você para mim. Você tem certeza que eu não estou ajudando alguém da minha família que eu sempre não ajudei? Pergunta para o meu irmão, vai atrás dele, conversa com ele, pergunta para a minha família toda o que eles acham de você, pergunta isso. Em um vídeo repleto de polêmicas, Wellington não poupou acusações, revelando que Zilu mente publicamente, trata seu filho de maneira desrespeitosa e desdenha da própria família. O que mais será desenterrado nesse drama digno de novela, acompanhe para descobrir. Gente, eu não iria entrar em nada disso, mas eu estou vendo aí uma pessoa da minha família levar pau todos os dias, sem merecer. Eu vi uma pessoa aí dizendo que não ia passar na pau com família, que fulano ia passar com outro, que peltano ia passar com ciclano, e dizendo que desestruturou toda a família, com vitimismo, não vou dizer o nome, com vitimismo, para se passar como vítima, quando na verdade não é assim a história. A história era que já estava tudo combinado, que o fim de ano de cada um seria dessa maneira. Já estava tudo combinado, então não tem nada aí de, ah, eu não vou por causa disso, porque destruiu a família, por causa do que está acontecendo, vou esperar abaixar a poeira. Não, não é nada disso. Na verdade, tudo já estava combinado, como seria o natal dessa pessoa. E eu quero dizer para vocês, que vocês não sabem o real motivo do porquê tudo na vida aconteceu. Eu só digo o seguinte, é impossível você dizer que ama uma pessoa e odiar a família dessa pessoa. É impossível você dizer que ama essa pessoa e odiar os pais dessa pessoa. Entende? Não deixar os irmãos falar, ligar e sempre dizer, não, o fulano não está. E a gente se calar, simplesmente para não arrumar briga, para não causar conflitos e confusões. E aí E aí Obrigado.